Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games Nesse vídeo pessoal, vou mostrar pra vocês aí como pegar qualquer jogo pago da Steam de graça Isso mesmo que você ouviu, dá pra pegar de graça Lembrando que isso daqui não é assim, nenhuma coisa pra você burlar a plataforma Pra você sair na vantagem, isso daqui é uma prática totalmente honesta Você vai conseguir pegar os joguinhos aí tranquilamente, com um pouco de paciência Lógico que não é de uma hora pra outra que você vai conseguir também, mas dá sim pra pegar Então se você não trabalha, você não tem dinheiro pra comprar seus jogos E você quer, tem vontade de jogar aquele jogo, tipo GTA V por exemplo, Minecraft Ou até mesmo jogos ali da Steam Que dá pra rodar no PC por exemplo, e você não consegue Com essa prática aqui, totalmente legal, totalmente honesta Você vai conseguir pegar qualquer jogo que você quiser Lógico que se o jogo for muito caro, você vai demorar mais tempo pra você conseguir pegar Se o jogo for mais barato, você vai conseguir pegar por menos tempo e assim sucessivamente Bom, vou falar de uma plataforma onde você pode farmar alguns dólares E depois você consegue trocar pelo cartão presente da Steam Então é basicamente assim que vai funcionar Vocês estão vendo uma página aí no vídeo Vocês vão entrar nessa página, vou deixar o link na descrição E eu vou começar a mostrar pra você como que funciona Então aqui ele tem mais ou menos uma informação Uma descrição da plataforma que é a YSense Basicamente você vai ter que preencher pesquisas Ou cumprir pequenas tarefas pra conseguir ganhar alguns dólares Dependendo aí da pesquisa Vocês vão clicar aqui, para se cadastrar clique aqui Porque é necessário vocês terem um cadastro na plataforma Lembrando que o cadastro ele é bem simples Só vai precisar de um e-mail praticamente Criar uma senha e depois confirmar o e-mail Só isso que vocês vão precisar Vocês vão clicar na tela anterior Vou abrir essa tela aqui Aí você vai colocar aqui o seu e-mail Vai criar uma senha Vai marcar essa opção aqui Eu li e concordo com os termos Vai clicar na opção Join Now O que vai acontecer? Vai ser enviado Para o endereço de e-mail de vocês Um link de confirmação para vocês confirmarem o e-mail Antes de mais nada pessoal Eu recomendo que vocês se cadastrem com o mesmo e-mail Que vocês se cadastraram na Steam Para não ter problema na hora de fazer o saque Eu fui fazer um saque pelo Paypal E como o e-mail estava diferente Eu tive que ir lá no meu Paypal E adicionar o outro e-mail Porque os e-mails estavam diferentes E por causa disso Quase tive problema na hora de sacar pelo Paypal Só que aqui no caso No caso de vocês é Steam Então é bom que vocês colocam Não sei se vai dar algum problema Mas eu estou aconselhando vocês já Já para colocar o mesmo e-mail da Steam Beleza? Feito isso então Vocês vão entrar na plataforma Já no início Vocês vão ver algo desse jeito aqui Porque eu já estou aqui dentro da plataforma Aqui vai aparecer algumas informações Da conta de vocês Beleza Para preencher as pesquisas Onde é que vocês vão? Vocês vão aqui em Surveys Service Aí vocês vão em Complete Service Essa opção aqui Então essa é uma forma de ganhar dinheiro aqui Para você trocar depois Service, Complete Service Aqui a gente tem também ofertas Essa parte aqui Ela é um pouco mais difícil De vocês completarem Mas dá para completar Porque aqui na verdade Ele requer assinaturas Que as vezes o serviço é pago Então eu recomendo Que vocês vão aqui no de graça Mesmo aqui Que é o Complete Service Vocês vão clicar aqui E aqui pessoal Vai aparecer várias pesquisas Aqui para vocês Vai aparecer pesquisas De valores um pouco mais altos Outras pesquisas de valores Um pouco mais baixos Lembrando que nem todas as pesquisas Elas são aprovadas Então eu recomendo Que vocês vão preenchendo As pesquisas de menor valor Primeiro Vai preenchendo as de 10 centavos Primeiro Se preencher menos que 10 centavos Vocês preencham As de 10 centavos Aqui ele vai demorar 2 minutos Aqui para preencher Tem um de 39 aqui Porque geralmente Essa de maior valor Elas são bastante disputadas Então geralmente É difícil de ser aprovado Geralmente As vezes acontece de você Preencher lá metade da pesquisa E depois não dá certo Então eu recomendo Que vocês vão nessa daqui Primeiro Então aqui a ideia É vocês preencher O máximo de pesquisa Que vocês puderem E ir acumulando Os dólares Na conta de vocês Aí depois que vocês Tiverem acumulado Já os dólares O que vocês vão fazer Vocês vão Vocês vão Aqui na opção Cash out Vamos lá Vamos clicar aqui E aqui a gente tem Alguns cartões presentes Aqui ó Tem o da Amazon Da Amazon É de fora Não é brasileira Então aqui no caso Não sei se dá Para a gente sacar Tem a Amazon americana Aqui ó Não sei se Dá para a gente sacar Pela Amazon Tem aqui Payner Paypal Inclusive se vocês quiserem Mudar de Se vocês mudarem de ideia E quiserem sacar Pelo Paypal Tem como Só que aqui O principal mesmo É a Steam Vocês vão clicar aqui Então no cartão presente Da Steam Então lembrando Que nesse caso aqui O valor da Steam É de 10 euros Vocês tem que conseguir O equivalente Para poder sacar 10 euros Ah mas a conta Está em dólar Não tem problema A Steam Ela vai converter Automaticamente Para você Porque a Steam Ela é global Então tanto faz Se você Se o cartão presente For em dólar Ou for em euro Ele vai Converter para você Em real Lembrando ainda Que o euro Ele é mais caro Que o dólar Então tipo 10 euros Aqui vai dar Quase 60 reais Que são 60 reais Que você vai poder Gastar em jogos Beleza? Beleza pessoal O meu aqui Ele não está Ativo aqui Porque eu não tenho Ainda nesse valor Na minha conta Se eu tivesse Ele ficar ativo aqui Vocês vão clicar E vão confirmar O que vai acontecer Ele vai enviar O código Para o e-mail De vocês Aí depois Que vocês tiverem Em posse do código Vocês vão entrar Na sua conta Da Steam Que inclusive Está o endereço Aqui Steam Powered .com Barra wallet E lá na wallet Vai ter um espaço Para você colocar Um código promocional Que é o código De vale presente Vocês vão clicar Para colocar o código Aí vocês pegam O código Que foi enviado Para o e-mail De vocês E vai lá E coloca E dá um aplicar Automaticamente O dinheiro Referente Aos 10 euros Já vão Estar convertidos Na conta De vocês Para vocês Gastarem Como quiser Em qualquer jogo Que vocês quiserem Lógico que se o jogo Estiver dentro Do preço Dentro do preço No caso Se for 10 dólares Se estiver dentro Desse preço Vocês vão poder Comprar o jogo Ah mas não deu ainda Como é que eu faço Bom vocês podem Esperar até vocês Completarem mais 10 dólares Ele vai somando Aí vocês colocam Mais 10 dólares Daí vai para No caso vai 50 mais 50 Dá 100 Vamos supor que o jogo Fosse 60 por exemplo Daí já vai dar Para comprar Aí depois o restante Ele fica lá na conta De vocês Para a próxima vez Que vocês forem comprar Vocês utilizam O restante Então é basicamente isso Vou deixar o link Na descrição Vocês vão entrar na página E vão se cadastrar Caso vocês gostaram Da ideia Beleza Então por esse vídeo É só Vamos ficando por aqui Até o próximo